Agora é hora de falar dos Jogos Pan-Americanos e quem está lá em Lima ao vivo é Adriana Araújo. Boa noite, Adriana. O Brasil tem condições de conseguir mais ouros ainda esta noite, não? Oi, Celso, Janine, boa noite a todos que acompanham o Jornal da Record. É isso mesmo, viu, Celso? Temos chances de duas medalhas de ouro esta noite e elas podem vir do ringue. Isso porque daqui a pouco vai lutar o brasileiro Keno Marlen, na categoria até 81 quilos, ele enfrenta um adversário cubano. Depois, luta a brasileira Juscelin Romeu, na categoria até 57 quilos, enfrentando uma argentina, como eu disse, as duas lutas valem ouro. E a gente vai trazer as informações ao vivo para vocês. Agora vamos falar de um outro esporte, o badminton. Aquele que parece um jogo de peteca, mas com raquete, esse mesmo. Pois o nosso time do badminton deu uma boa surpresa para o Brasil hoje. Eles já garantiram cinco medalhas aqui em Lima, três de bronze. E o grande destaque veio com Igor Coelho. Ele venceu a semifinal, ou seja, já está com a prata na mão e amanhã vai para a disputa do ouro. Se essa conquista sair, será inédita para o badminton do Brasil, como mostra agora a repórter Claysla Garcia. O nome pode não ser assim tão familiar, badminton. Mas melhor ir se acostumando. A peteca foi promovida. Pode chegar a 300 quilômetros por hora. E já é o terceiro esporte mais praticado do planeta. E já tem seus ídolos no Brasil. O melhor das Américas está aqui. Igor Coelho, carioca de 22 anos, vindo de projetos sociais da Chacrinha, do Rio de Janeiro para o mundo. Antes mesmo das semifinais de hoje, a melhor campanha da história em Pan-Americanos, com cinco medalhas já garantidas. Depois de assegurar cinco pódios no badminton, os brasileiros disputam hoje nada menos que cinco semifinais. Quem perder, fica com o bronze. E quem ganhar, vai para a disputa acirrada do ouro. Na quadra, Igor enfrenta o canadense Jason Hongshui. Disputa acirrada, ponto a ponto. Avançamos, mas o canadense vira no final. E ganha o primeiro set. Mas a disputa é dramática. Apertado, Igor ganha o segundo set. Mas no terceiro, dispara. Com jogadas inacreditáveis. Golpes que explodem no chão. E garante a prata, chegando a final. O menino da Chacrinha, fazendo esporte, fazendo história. A esperança de um ouro inédito no badminton. E de sonhos para tantos outros meninos da comunidade, como ele foi um dia. Eu tenho orgulho enorme de ter vindo de lá. Eu acredito que se eu consigo, outras pessoas também conseguem sair da favela, conseguem chegar à favela. Outras crianças podem sonhar como você sonhou? Com certeza. Com certeza. Muito obrigada. Parabéns. Foi bonito demais. E daqui a pouco, uma dupla mista do badminton do Brasil entra em quadra, lutando para chegar a mais uma final.